Eu descobri uma nova sensação sobre o sol. Alta proteção solar com frescor imediato. Novo Solar Expertise Ice Protection de L'Oréal Paris. O único que protege contra o envelhecimento da pele com efeito refrescante. É como se uma brisa assoprasse na minha pele. Uma hidratação intensa. E minha pele sempre protegida contra os raios UV. Novo Solar Expertise Ice Protection de L'Oréal Paris. Porque você vale muito.